Fala galera do portal Art Blitz, sou eu, Davi Júnior, falando. Tá sendo... Único. Fazer um personagem contemporâneo próximo da minha realidade é como tá em casa. Então, é como se eu estivesse voltando a Nova Iguaçu e podendo ser eu sem máscara. Poder ser eu, sendo eu mesmo, assim, e estando com os meus amigos, os personagens que eu me identifico com a galera da minha infância. O personagem do Caio, o personagem do seu Romeu Evaristo, da Caio. Vizinhos, assim, de Nova Iguaçu, na época que eu corria e ralava meus joelhos numa rua de terra de chão batido, sabe? Bom sucesso tem muito a cara de Nova Iguaçu. É, bairro periférico, aquele bairro que todo mundo conhece todo mundo. O Ramon é um sonhador, mas ele é um sonhador que não sonha sozinho. Ele sonha com família. Ele não tem o sonho de ser a estrela do basquete. Ele sonha em ser a estrela do basquete pra sustentar e dar o melhor pra sua família, pra sua filha, pra mulher que ele ama. Então, o maior sonho dele é isso, é dar lastro. Vai ser páreo duro, né? Porque o bicho é bonito, né? Oxe! Não só bonito, mas é... Na verdade, é brincadeiras à parte. A Rosane e o Paulo, eles escrevem como humanidade. Que a beleza não é o carro-chefe dessa história. O Marcos, ele é humano. Ele é o cara que é apaixonado pelo pai, pela família. Ele não só se sustenta na beleza. Ele tem a beleza, mas tem as complexidades dele com o pai. E o Ramon, ele também é humano. Porque ele erra. Ele erra eu, enquanto Davi. Eu digo que ele erra porque hoje, com 33 anos, eu não abriria a mão da minha família por conta de sonho nenhum. Eu estaria com a minha família custo que custar. Mas ele... Então, na minha concepção, ele erra, mas pra cabeça de muita gente pode ser um acerto, sim. Ele viveu isso que ele tinha que viver. E talvez seja isso mesmo. Ele viveu 16 anos lá fora porque ele precisava entender que o maior sonho da vida dele... Ele levou 16 anos pra entender que o maior sonho da vida dele é a família e não o basquete. Ou seja lá qual for seu sinônimo de sucesso profissional. A gente não se preocupa com o tempo que a gente tem com os nossos pais. A gente não se preocupa com o pouco tempo que a gente tem com eles, visto que a gente hoje já é adulto. E se a gente já é adulto, já tem capacidade de ter filhos, significa que eles já estão indo embora. E o que a gente tem feito com esse tempo? A gente não se preocupa com nossos avós, que são os que vão primeiro. E são os que, pra gente, são os que mais sabem, sabe? Eles são a maior representatividade de erro pra mim. Porque foram as pessoas que já erraram tanto, que sabem exatamente que caminho que eles podem seguir ou não. E podem dar tudo isso pra gente. É um HD lindo que eles têm de informação que a gente pode absorver e que a gente não absorve porque a gente não se importa. Então, poder falar de família nesse lugar, no atual momento que eu tô vivendo, é muito emocionante, sabe? Eu comecei a fazer terapia ano passado e eu acho que eu tô me redescobrindo. Eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Eu acho que olhar pra dentro de si é fundamental. Pra você entender o que de fato importa pra você e não pro outro. A gente é bombardeado de referências e de necessidade de obter algumas coisas. Quando que o que tá mais próximo da gente é o que mais importa, na verdade. E só com o tempo que a gente consegue ver isso. Só com o tempo. Se eu fosse falar pra você, o David, com 22 anos, que começou a querer ser ator, eu não teria esse discurso de jeito nenhum. Mas, eu tô muito feliz de estar vivendo esse momento, com essa maturidade, sabendo que eu ainda vou errar muito. Eu me lembro do meu pai me levando pra fazer teste de modelo quando eu tinha 19 anos de idade. Eu lembro da minha primeira referência de homem, que acreditou em mim. Que errou pra caramba como pai e que acertou muito também. Mas, que falou assim, você quer? Vai lá, eu compro. Eu compro. E isso fez toda a diferença na minha vida pra eu estar aqui hoje, sabe? Porque, como eu disse, o teto na periferia é muito baixo. A gente sonha em ser advogado ou sonha em ser, quer dizer, o topo da pirâmide é ser advogado ou ser médico. Ou ser professor. O normal é ser pedreiro. É ser lixeiro. É ser camelô. É ser Uber. A referência de sucesso é você conseguir parcelar seu carro em 60 vezes, pagar dois carros, mas conseguir rodar no Uber e ganhar. E pagar o gelo do final de semana. Essa é a referência que a gente tem. Referência de sucesso. A gente não sonha em ter uma casa própria, porque isso é utópico. Você precisa de ter um dinheiro de entrada pra conseguir financiar na caixa econômica. E quando é que você tem dinheiro pra... Quando é que você consegue juntar dinheiro pra isso? Nunca. Nunca. Porque o dinheiro nunca é só seu. Ele é seu e da sua família inteira. Eu venho de uma família de... Dez tios por parte de mãe e vinte por parte de pai. Você acha que o dinheiro do meu avô sobrava pra alguma coisa? Não. E por não sobrar, meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade. Pra poder ajudar em casa, porque ele era mais velho. Então, com 15 anos, ele já era adulto. Ele já se achava dono do próprio nariz, porque ele já pagava sua roupa, pagava sua comida, pagava seu cigarro, sua bebida. E mesmo assim, mesmo vivendo essa vida, mesmo tendo essa referência, mesmo tendo toda essa opressão, ele acreditou no meu sonho. Quando eu falei, eu quero ser isso, sabe? Ele bancou. Vamos, eu vou contigo, eu te levo, eu te busco. Me levava pra Madureira, me levava pra fazer concurso de beleza. Foi o caminho que eu tive pra chegar onde eu cheguei. Óbvio que, como eu disse, serendipidade, né? Você vai de contra uma coisa e acaba encontrando outra. Eu tropecei na arte porque eu fui fazer uma peça onde eu fazia a mesma coisa que o modelo. Eu entrava e saía sem falar um ai. E eu fiz uma brincadeira. O autor da peça gostou e quis me levar pra temporada. Eu nem... Era só uma participação numa peça. na Casa de Cultura, Julieta de Serpa. E que ele... Que eu fiquei... Quer dizer, minto, era no Palácio do Itamaraty. A gente apresentou primeiro na Casa da Lili Marinho, depois do Palácio do Itamaraty. E eu fiquei até brincando que eu falei que eu fui a única pessoa na vida que já entrou no Palácio sem camisa. O professor Serpa quis levar esse personagem. Éramos quatro negros. Só eu. Fui pra Casa de Cultura e fiquei, tipo, quatro meses com eles. E ele viu o quanto que eu gostava de ver, o quanto que eu curtia. Eu assistia a galera em cena e ele perguntou se eu queria uma bolsa de estudos. Porque ele sabia que eu não tinha condição. Eu saía do banco, trabalhava em banco como corretor de seguros de vida. Em Nova Iguaçu, saia quatro horas em ponto, pegava o metrô, chegava às seis em Botafogo. Ficava lá direto. Botafogo não, Flamengo. Ficava lá de quinta a domingo. Então, é... Depois disso ele me deu a bolsa e aí eu comecei a ir pra Botafogo. Além de ir pro trabalho, eu saí do trabalho e ia pra Botafogo estudar todos os dias, de quinta a domingo, peça. E aí foi quando eu me apaixonei, me identifiquei e aqui tô respondendo vocês e representando tanta gente. Dando tanto amor, tendo tanto amor e... Enfim, torcendo pra que seja um sucesso.